Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um top babadeiro daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam e eu também, é claro hoje eu vim falar de 5 produtinhos que mudaram o meu cabelo assim que eu comecei a usá-los com o tempo eu vi que mudaram, sabe, o aspecto do meu cabelo para melhor, é claro, tá? então eu vim falar um pouquinho deles aqui pra vocês eu gosto bastante, né, estou gostando bastante de usá-los alguns são mais antiguinhos, outros são mais atuais então eu espero ajudar vocês com mais um top deixa aquele likezinho, olha, aqui pra me ajudar no início do vídeo e se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui vem pra cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo aí com a família com os amigos, com todo mundo, ativa as notificações, agora vem, vem comigo e o primeiro produtinho que eu passei a usar no meu cabelo e mudou literalmente, tá gente? na verdade eu passei a consumir que é a vitamina Blue Gums que é um suplemento alimentar que auxilia aí no crescimento saudável dos fios, das unhas e tem mais de 10 vitaminas e minerais tá vendo, gente? tem muitas vitaminas vitamina A, D, E, C, B1, B5, B6 B9, B12, Zinco sabe, gente? tem muitas vitaminas não engorda, tá? todos podem usar e são gominhas mastigáveis olha, essa minha aqui é de framboesa esse meu potinho aqui já está acabando esse já é o segundo que eu estou consumindo, tá? vem 60 gominhas nesse potinho aqui, olha rende aí dois meses, tá? um potinho desse rende dois meses você consome uma por dia e é assim, olha, gente uma gominha gente, uma vitamina deliciosa minha eu já comi hoje tá vendo? deixa eu focar aqui, olha em formato de ursinho essa daqui é no sabor de framboesa como eu falei esse é o segundo pote que eu estou consumindo o outro foi de banana que também é uma delícia tem outros sabores maravilhosos tem cupom de desconto, tá? que eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo tudo bonitinho pra vocês vale a pena porque tá ajudando muito auxiliando muito no crescimento saudável do meu cabelo vocês estão vendo que o meu cabelo tá crescendo eu tive muita queda porque eu tive covid três vezes eu já falei aqui pra vocês eu tive vários problemas de saúde aí e outros pessoais que me fizeram perder muito cabelo por isso que eu tinha um cabelão vocês que me acompanham aqui desde o início do canal eu tinha o maior cabelão eu sempre tive cabelão mas infelizmente eu tive muita queda então eu estou voltando aí com o projeto Rapunzel com o crescimento saudável eu fico usando o aplique pra dar mais volume no meu cabelo porque eu estou com muito cabelinhos novos tá gente eu estou com o aplique mas o meu cabelo já está praticamente do tamanho do aplique esse daqui é o meu cabelo natural olha esse daqui é o meu próprio cabelo tá ó esse é meu cabelo e esse daqui de baixo é o aplique então assim tá do tamanho praticamente olha o meu cabelo do aplique o aplique dá só mais volume assim no cabelo e então eu por isso que eu uso o aplique tá mas eu também mostro aqui o cabelo sem o aplique pra vocês eu sempre estou mostrando e então essa vitamina está ajudando muito nessas gominhas estão ajudando muito no crescimento do meu cabelo estão auxiliando no meu projeto Rapunzel por isso que eu indico pra vocês que vale muito a pena que realmente eu consigo ver o resultado com esse produto aqui então a partir do momento que eu comecei a usar sério o meu cabelo é outro porque fortalece também o cabelo tá então vale muito a pena mesmo eu já usei anos atrás e eu fiquei com o maior cabelo vocês podem conferir aí nos vídeos antigos eu sempre tive um cabelão então eu voltei a consumir e estou amando o segundo produtinho que também mudou o meu cabelo eu estou no segundo pote também é o tônico do crescimento Rapunzel da Lola que está auxiliando no crescimento saudável do meu cabelo também ele é maravilhoso tá gente eu indico porque ele super está funcionando comigo esse já é o segundo pote eu já mostrei para vocês em um vídeo aqui de crescimento capilar tá que eu estou usando ele estou amando ele não resseca o meu cabelo mas eu aplico somente na raiz tá é um tônico olha que não é oleoso e você aplica só na raiz tá vendo é uma aguinha olha tem um cheirinho assim de produtos naturais e no fundo ele tipo dá aquela ardidinha do mentol tem mentol na composição tem vários extratos como de urti garnica tem muitos extratos e ele é muito bom para auxiliar no crescimento saudável dos fios por isso que eu amo esse tônico aqui esse meu aqui eu comprei em uma promoção na Shopee comprei dois tá e paguei eu acho que foi 58 reais então assim super valeu a pena porque 50 reais é só um desse então eu paguei 58 em dois valeu muito a pena tá e é um produto verdadeiro direitinho porque eu já tinha usado então eu conheço então foi tudo direitinho tá eu estou usando bastante é liberado vegano todos podem usar como eu falei você aplica somente na raiz tá e com o cabelo limpo tá após a lavagem depois que você lavou condicionou quando você for finalizar o cabelo com o cabelo úmido você aplica somente na raiz faz aquela massagem e depois você finaliza aí como você deseja né como de costume tá gente e eu uso toda vez que eu lavo o cabelo dia sim dia não mas você pode usá-lo todos os dias o terceiro produtinho é um antigo maravilhoso que quando eu uso o meu cabelo fica outro sério ele é maravilhoso que é o uso obrigatório da trans é muito maravilhoso esse produto gente ele é muito bom eu indico para todos os tipos de cabelos o meu olha acabou eu vou comprar outro eu estou pesquisando na shopi pra ver se eu encontro um na promoção porque ele vale a pena e ele não é baratinho tá ele é mais de 60 reais mas pensa em um produto que é obrigatório sim gente ele é muito bom e ele serve como tratamento pra você usar após o shampoo aí né e antes da máscara e também serve para finalizar você usa antes da sua escova tá ele protege ele tem essa proteção tá do calor do secador da chapinha ele promove reconstrução nutrição flexibilidade elasticidade antifreeze brilho e proteção como eu falei tá então você pode usar dessas duas maneiras eu gosto de usar mais para finalizar o meu cabelo tá é o modo que eu mais gosto de usar e ele tem um cheirinho gostoso de limpeza algumas pessoas dizem que tem cheiro de desinfetante mas eu amo o cheiro de limpeza tá eu sou uma típica dona de casa então eu amo esse cheirinho de limpeza então eu amo o cheirinho dele é um creminho bem levinho não vai dar para ver direito mas é um creminho assim bem molinho que todos podem usar você quer lisa alisada cacheada tá todos os tipos de cabelos é liberado low pull então é um produto que muda o seu cabelo e o quarto produtinho esse daqui é mais recente que literalmente mudou o meu cabelo que é a água lamelar resgate imediato se age da eudora tá gente que é um selador de cutículas ele é maravilhoso gente essa água lamelar na verdade é maravilhosa aqui diz que ela preenche sela fibra danificada forma um escudo anti danos tá e promove uma maciez extrema tem a tecnologia Fiber Restore tem aminoácidos preenchedores ela hidrata repara e sela os fios é uma aguinha maravilhosa vegana não é testado em animais tá e aqui diz que você pode usar sempre que necessário você pode usar uma vez na semana de 15 em 15 dias aí de acordo com a necessidade do seu cabelo tá é um tratamento maravilhoso bem cheirosinho mas que você sente assim um cheirinho de álcool tá gente tem álcool na composição porque eu consigo sentir um cheirinho de álcool e é tipo uma aguinha mesmo tá vendo e quando você mistura com a água forma um creminho tipo um creminho assim olha você não sente mas quando você mistura com a água forma tipo um creminho você aplica no cabelo com o cabelo limpo tá após o shampoo você aplica ela no cabelo úmido ali e faz aquela massagem tá evita raiz não aplica na raiz então você faz ali aquela massagem e enxaga o cabelo não precisa deixar ali um tempão no cabelo porque o tempo de ação dela é bem rapidinho é ali alguns minutinhos tá você usa no chuveiro sempre que você achar necessário e sério é um produto que literalmente mudou o meu cabelo e o quinto é o último mas não menos importante também é um produto mais antiguinho que é o Keravit pós-shampoo da Bio-Extratos que também é um selador de cutículas maravilhoso e eu amo esse produto aqui eu não fico sem tá esse meu aqui já está acabando eu vou comprar outro assim que eu puder porque eu não fico sem esse produto porque o meu cabelo gosta bastante sempre que o meu cabelo tá poroso eu uso esse produto e fica lindo tá é pra você usar após o shampoo como o nome já diz ele sela as cutículas repara danos recupera a saúde devolve o brilho é um tratamento instantâneo que serve para todos os tipos de cabelos e principalmente você que está com o cabelo danificado e poroso tem o pH 4,5 esse meu aqui eu comprei na farmácia e eu paguei eu acho que foi 30 reais tá nesse pote aqui de 250 ml então pensa aí um produto que vale a pena gente é esse aqui eu amo e parece com um shampoo mas não é quando você aplica no cabelo ele expuma um pouquinho sabe olha ele é assim transparente meio cremezinho e é muito cheiroso e quando você aplica no cabelo parece que vai dar ruim porque você vai fazendo ali a massagem e o seu cabelo tipo dá uma espumada sabe mas depois o cabelo vai desmaiando derretendo e você sente sabe aquela maciez você sente o cabelo selado então é um produto que vale muito a pena assim para você que está aí com o cabelo danificado e poroso tá gente eu indico de farmácia acessível não testado em animais e serve para todos os tipos de cabelo cheiroso bom e sério o meu cabelo mudou desde quando eu comecei a usar esse produto eu me lembro que quando eu comecei a usar o meu cabelo estava muito poroso e estava quebrando muito então ele resolveu essa porosidade e a quebra do meu cabelo então assim eu indico vale a pena tá mas também depende de cada cabelo tem pessoas que vão gostar outras não depende de cada um tá bom gente eu espero ter ajudado vocês com mais um top deixa aquele likezinho para me ajudar e se inscreve no canal um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau